Bom, vamos entrar no Minecraft E sim, eu tô usando o Teloucher Eu sei que ele é um vírus, mas eu quero que todo mundo se foda Vamos criar aqui o nosso mundo HorrívelCraft Tá tudo no padrão aqui, tá ligado? Sobrevivência E vamos começar nossa incrível série Que não vai ter nada de mais, só vai ser chata pra caralho Começamos aqui na nossa série a 50 FPS Vamos lá, subi pra 100 Nossa senhora, eu nasci em uma ilha, caralho Eu nasci em uma ilha mesmo Eu nasci em uma ilha Puta que pariu, esse Minecraft vai ser horrível Ah, mas ali tem coisa Vamos quebrar aqui a Crafting table E vamos embora até lá Eu acredito que lá não seja uma ilha Porque eu não quero criar outro mundo Vai se foder É, é outra ilha Tem que esperar pra bater Mas quando você Se foder, vaca filha da puta Ó, ó, ó Pera aí que eu vou acertar Pera aí que eu vou acertar Urra Eu tinha... Ih, que beleza A gente tá no meio do nada Com uma ilha Com duas ilhas, né No caso tem aquela lá também E eu não sei o que fazer Uma ilha no Minecraft, bro Ou que eu faço em uma ilha, galera Galera de puta que pariu Preciso de... Calar, vai se foder esse mundo, velho Eu quero que esse mundo se f... Eu não quero criar outro mundo, velho Não sei Vamos lá, em busca de um novo mundo Novo mundo não, né Novo lugar, sei lá Ó, olha, parece ter coisa Ó, ali tem coisa, ó Pô, aqui já é um pouco maior a ilha daqui Ah, aqui já parece ter uma ilha maior É isso Vai ser tipo um One Piece A gente vai em várias ilhas, tá ligado Eu nunca sei o que fazer no Minecraft Eu só... Jogo ele Nunca tenho objetivos E tem uma versão bem antiga dele A versão 1.12 E aí, porém que a versão 1.12 é antiga Porque hoje em dia já tá no ponto 20 Meu Deus do céu, cara Eu jogo Minecraft quando tinha tipo Na versão 1.1, não sei, 2 Faz muito tempo, cara Saudade Essa ilha ali não tinha muita coisa Só, só a mineira é umas porra aí Foda-se Então vamos encontrar um lugar melhor Já pararam pra pensar que todo o país é uma ilha Só que muito grande, tá ligado É basicamente a mesma coisa É um lugar que as porra das delas são uma água, tá ligado Então tudo é uma ilha Se a gente esquecer o fato de tipo Rios são aquelas coisas pequenas lá Os mar são grandes Se a gente esquecer Se a gente só levar em consideração terra e água Tudo é ilha, tá ligado Porque tudo é... Tudo tudo em volta aí é água Tirando os Estados Unidos e o México Já que a fronteira deles é... Coisada São... São juntas a fronteira dele Foda-se Eu vou fazer minha casa aqui Vou aproveitar esse buraco, tá ligado Só preciso tampar toda essa... Embasa do caralho aqui Eu vou tampar tudo com terra mesmo Pau no pão Eu vou deixar só uma piscina de água Tá ligado? E é isso Bom, por enquanto minha casa vai ser só essa porra E foda-se Nossa, eu tenho certinho Oito... Pedras Para fazer uma na fornalha e enfiar ela no meu... Ah, vá se foder cascado do caralho Vou tentar achar ou ovelha ou aranha Porque aranha andropa teia e com teia dá para fazer... Coisa Aí peguei pólvora E agora eu vou cheirar Caralho, o esqueleto zumbi aí na minha frente Ó o Enderman ali, ó Opa, o esqueleto tá vindo Só quero aranha só Ai, filha da puta Que susto Oxe, porra Nossa Nossa, cara Eu tive muita sorte de... Filha da mãe, velho Nossa, cara Vai tá puta que pariu esse jogo e a porra tu Se foder você esloba aí filha da puta também Cala a boca Mas o... O caralho O... O caralho Se foder Ó o país vai para... Lá para baixo, velho Terra à vista, terra à vista Terra à vista Terra à vista Terra à vista Ah, mas que merda de terra à vista é essa? Aqui na terra, nessa é boa Aqui, ó, porra Que desgraça Isso aqui é merda Ah, vamos cavar as porra toda de novo Bunda Venha, venha para cima de mim, venha, sua puta Venha Porra Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Vou comer pro teu Filha da mãe Ó, aí a gente veio pelo chão assim, ó Aqui ele... Parece que o chão tá crescendo muito Ó, ali parece que tem alguma terra, hein? Ali parece que tem, ó Ali tem Terra à vista E eu acho que é a terra que eu morri Tomando o seu cu Vua Enderman Nem te vi, ó Então eu tô te vendo sim Ah, ali, aqui as coisas, porra Aqui as coisas, caralho Nossa, que merda boa Que bom, cara Vai se fuder Porra, peraí Que chato Noi, foi Opa Esqueleto ali do lado Ó, tem esqueleto aqui, ó Figa, ele é assim Ele é da puta Ele vai bater no chão Acho que ele vai morrer se sozinho Deixa eu só fazer uma porta, né? É, eu acho que já tá bom já, né? Porque tem umas porra aí louca, né? Nesse negócio aí eu vou Cortar essas partes boas aí E deixar no vídeo Foda-se Eu não sei o que eu faço nessa série É isso aí Fizemos nossa casa Pelo menos ali Que casa foda Faço um tour na minha casa Fazer, olha só galerinha Tem uma água Uma cama aqui na beira da água Duas fornalhas Um coração inteiro Um baú Nem é pequeno É pequeno Foda-se É, tchau Galerinha Fodeu Herobrine vai comer meu ano Então Foda-se